Jesus vai voltar Ele vai voltar Jesus vai voltar Quem vai subir? Levanta a mão Quem vai subir? Quem vai subir? Quem vai subir? Ele vai voltar Olha lá Deus está neste lugar Eu quero ouvir o meu nome chamar Estou aguardando Este dia chegar Quando será? Pois Ele me fez A promessa Eu vou voltar Eu irei preparar Um lugar E virei Outra vez Pra te buscar Mas tem que estar preparado Vem, vem Pra buscar sua igreja Vem Ele nos deu sua palavra Vem Entre nuvens e glória Quem? Quem? Quem vai subir? Lá o cabaranho Vem, vem Pra buscar a igreja Vem Ele nos deu sua palavra Vem Entre nuvens e glória Se prepare Está chegando a hora Eu vou Subir Quem vai subir? Já muitos deixaram de acreditar Dizendo faz tempo Jesus vai voltar Assim também foi E quando Noé falou Queria chover Mas Ninguém acreditou Oh Jesus está vindo aqui Alaba Cámbara O céu Vem Vem Pra buscar a igreja Vem Ele nos deu sua palavra Vem Entre nuvens e glória Se prepare Está chegando a hora Vem Pra buscar sua igreja Vem Ele nos deu sua palavra Vem Se prepare Está chegando a hora Se prepare Está chegando a hora Se prepare Está chegando a hora Quem vai subir? Se prepare Está chegando a hora Ele vai voltar 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 Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar, se prepare, está chegando a hora, Jesus, eu não tinha dinheiro, mas estou aqui, Deus me deu um CD, eu estou aqui, adorando, quem vai adorar, quem vai adorar, quem vai, quem vai adorar, se prepare, está chegando a hora, Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar, levanta as suas mãos, Ele vai voltar, levanta as suas mãos para o céu, e dá uma hora, Ele, Ele vai voltar, Ele, Ele vai voltar, Ele, adorar você, Jesus, Jesus, vai voltar, Deus abençoe. Pai, Senhor Jesus, povo de Deus, eu aposto Luiz Henrique, quero fazer um convite, para que possamos estar juntos, em grandes congressos, em grandes conferências de poder, nós faremos aqui no nosso estado do Ceará, inauguramos há pouco tempo atrás, uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil, uma catedral para 25 mil pessoas sentadas, 40 mil pessoas em pé, você pode imaginar, tremendo tudo, a glória de Deus descendo, e muitas famílias sendo impactadas, então, pastor, você, você que é ministro do Evangelho, você, meu irmão, me assiste nesse momento, eu faço o convite para que você venha conhecer de perto o nosso trabalho, um trabalho que envolve a ação social, onde muitas pessoas têm sido recuperadas do tráfico, da bandidagem, da droga, do alcoolismo, muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus, então venha, venha estar conosco, venha participar dos nossos congressos, das nossas conferências, venha estar conosco e conhecer mais de perto o nosso trabalho, eu fui liberto do vício da cocaína, eu fui curado de transtorno bipolar, depressão em alto grau, sim, o Senhor Jesus me tirou da lama, da sarjeta, e fez de mim um ministro do Evangelho, para que eu pudesse proclamar a verdade que liberta, a unção, o poder que desce do céu, que cura e que transforma as pessoas, que muda o temperamento, que transforma no caráter, então venha, você fazer parte desse grande avivamento, está aí o nosso endereço, vou estar passando imagens aí, que você vai se alegrar com o que Deus está realizando aqui no nosso estado, um grande abraço, e aguardamos você aqui, fica na paz. A Escreja vem, vem!